Sarah Winder já foi uma feminista, militava pelo Femmin, não só militava, como era líder do Femmin aqui no Brasil. O Femmin é aquele grupo que invade espetáculos artísticos, esportivos, com garotas quase sempre com os seios de fora, fazendo protestos ali pró-feminismo. Sabe onde nasceu? Na Ucrânia. A Ucrânia é tão em moda, né? O Femmin. Inclusive ela foi treinada pelas meninas do Femmin na Ucrânia também. Quando voltou ao Brasil agora com uma guinada de 180 graus na sua orientação ideológica, posou com arma na mão dizendo que foi treinada na Ucrânia. Enfim, um personagem sui generis. E acredite no papo furado desse personagem, quem quiser. Mas o fato é que se tornou alguém perigoso e acaba de ser preso preventivamente também pela participação naquele ataque com o Rojões ontem ao prédio do STF. O que acaba dando, até enriquecendo aí a sua participação, Mônica, porque esse é o nosso assunto de hoje. Bom dia pra você. Lógico. Megalinho, bom dia a todos. Pois é, inclusive é um personagem, ela era um personagem um pouco obscuro, né? Eu não falava muito de Sarah Winter. E aí começaram, eu comecei a ver mais a presença da Sarah Winter, antes ainda dela ganhar as manchetes, em grupos, né? Que ficam mandando milhares de mensagens que estão se preparando pra ir à Brasília, que estão se preparando pra derrubar todo mundo, que estão se preparando pra derrubar o governo. E aí começou a surgir, vamos ser treinados pela Sarah Winter, vai ser tudo... Como é que é esse negócio de treinado pela Sarah Winter? Quer dizer, como é que essa personagem ganha essa relevância a ponto de ter que ser presa, né, Megalinho? Por ameaças às instituições. Quer dizer, realmente nós estamos vivendo momentos, como diz o ministro Marco Aurélio, né, do Supremo Tribunal Federal, tempos muito estranhos. E agora tem a Sarah Winter alçada aí às manchetes. Agora, as reações, Megalinho, aos ataques que foram feitos ao Supremo, inclusive com fogos artifícios sendo jogados na direção da corte, estão sendo muito fortes. Quer dizer, quem se manifesta nesse momento são os governadores do Nordeste, que dizem que mesmo em meio à pandemia da Covid-19, a batalha contra o novo coronavírus, não se pode negligenciar na luta contra a democracia. É necessário se engajar em uma e em outra, apesar de, né, Megalinho, a primeira ser uma tragédia da natureza, um vírus, algo dramático e inevitável, que a gente está tentando lidar com isso, e a outra ser obra de homens e mulheres, né, ameaças à democracia serem feitas por grupos que aparentemente são radicais, isolados, mas que têm... Há uma desconfiança forte de que têm apoio, financiamento e que estão sendo aí investigados justamente por isso, Megalinho. Portanto, os governadores aí se manifestando por meio de uma nota, nove governadores nesse momento lançando uma nota, dizendo aqui, ó, o Brasil não se curvará diante da violência física e moral, protagonizada por grupos movidos pelo ódio e pela intolerância. Estamos todos em meio a uma luta incessante para a superação de uma grave crise sanitária, mas não negligenciaremos outra batalha que também se impõe em defesa da democracia e, assim como no combate à pandemia, em defesa do povo brasileiro. Nove governadores assinando nesse momento esse documento e prestando solidariedade ao Supremo. Enfim, Megalinho, eu conversei também hoje de manhã com o governador do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, e ele que fechou a esplanada, né, para que as pessoas não se manifestassem, ele diz o seguinte, que ele é a pessoa mais democrata do mundo, mas que há limite para tudo e que o limite é a lei e a Constituição, você não pode fazer, como se diz, manifestações antidemocráticas. E eu queria dar uma última notícia aqui, Megalinho, que ele me diz, que é curiosa, mas que também é importante. Ele vai notificar o ministro da Educação, Abram Weintraub, porque o Abram Weintraub teima e insiste em andar pela cidade sem máscara, o que é proibido lá em Brasília. Tem um decreto dizendo que quem anda sem máscara pode ter que pagar multa de dois mil reais. E ontem o ministro foi, no meio desse protesto antidemocrático, sem máscara, falando com todo mundo bem pertinho, os filmes são impressionantes, do descuido, né, mas além de um descuido, há aí uma infração às regras, Megalinho. Não. A Abram Weintraub cometeu uma infração. Não. Colocou pessoas em risco. Agiu como um idiota. Não, eu não... Desculpa, Mônica, eu não posso permitir esse tipo de calúnia às 7h, às 8h46. É mole. E a Sara Weintraub? Enfim, como a gente dizia mais cedo, o direito a ser trouxa está garantido na Constituição. O que não está garantido é ataque contra instituições, é você ameaçar fisicamente as pessoas. Isso não. Não é ser trouxa. Tem gente, Mônica, você olha, tem pinta de picareta. Você vai estudar a história dessa pessoa, é a história de picareta. Você passa o dedo, depois passa aqui na ponta da língua, tem gosto de picareta. Tem cheiro de picareta. Mas a pessoa prefere não perceber que está diante de um picareta. Enfim, Mônica Bergamo, com notícias quentíssimas aqui, volta amanhã. Um beijo, Mônica. Beijo.